Fala galera, trazendo 10 oportunidades de nível médio em 2024 para você que está querendo aí ter o seu primeiro trampo, né, primeiro trabalho, primeiro cargo público e seguir o caminho que eu segui, né. Eu comecei com o concurso de nível médio, na verdade eu tive essa sacada quando eu estava no ensino médio, ainda no segundo ano do ensino médio, quando eu decidi não ser explorado no setor privado e preferi iniciar, né, já que era para trabalhar, que eu tinha que me sustentar, eu vim de família humilde, né, então eu tive que optar entre ser explorado no setor privado ou ganhar um salário mais ou menos no setor público e aí eu fui para o nível médio, tá bom? Comecei com o nível médio porque eu não tinha condições de fazer faculdade e me manter na faculdade enquanto eu fazia o curso. E aí eu já fui fazendo, fiz o concurso, entrei para o Exército, fui lotado em Brasília e aí fiz vestibular na Universidade de Brasília, fui aprovado, comecei o curso e só depois que eu fui fazer o concurso para nível superior. Por isso que minha jornada, né, as minhas 12 aprovações, elas se deram em três temporadas. Então eu tive aprovações quando eu tinha nível médio ainda, duas, depois, enquanto eu estava na faculdade, cinco em cargo de analista, e depois os cargos de auditor, porque eu fui construindo a minha carreira e essa aprovação no nível médio foi a mais importante delas porque me permitiu ter essa jornada toda sendo feita com muito mais tranquilidade. Então fique ligado nisso. Se você me contratar na mentoria, eu vou te ensinar a seguir esse caminho, se você precisar desse caminho, se você tiver condições de já saltar, né, sair de casa para o cargo dos sonhos, né. Imagina, hoje eu sou editor fiscal, mas eu não tinha como ficar na minha casa até conseguir chegar lá, tá bom? Sendo sustentado. Mas vamos aqui, esse é o artigo lá no nosso blog, tá, se você não conhece ainda, método 4.2, dá uma olhadinha lá. E aqui a gente tem as informações sobre esses dez concursos de nível médio em 2024. Aqui tem outros artigos que vocês podem ver aqui, concurso no Rio de Janeiro, concurso na Bahia, enfim, destaque sua semana. Mas vamos lá, o primeiro deles está com o edital na praça, é o concurso da Polícia Civil DF Administrativo, edital publicado com a Banca Sebrasp, e tem vagas de nível médio lá para analista, né, o analista nesse caso é nível médio, analista de apoio. 140, 140, desculpa, 740 vagas é o total, e a gente tem aqui vagas de nível médio, salário nível médio lá 4.160. Eu falei salário baixo, né, mas isso aqui não é um salário baixo, eu tô dando exemplo, quando eu falo de salário baixo, de você ao invés de trabalhar no comércio, no shopping, estudar um pouquinho e passar no concurso de assistente administrativo numa prefeitura, que você vai trabalhar a mesma carga horária, ou menos ainda do que um shopping, vai ganhar a mesma coisa, mas vai ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? É, concurso com banca definida, aqui a gente tem os Correios, que tá com banca, desculpa, banca a definir. Os Correios, que é um excelente órgão, né, tem uma carreira interessante, cargos aqui de agente e analista, nível médio superior, a expectativa aqui é de 3.468 vagas, é um excelente concurso escada, tá, o Correio, e é nacional, né, salário nível médio aqui 2.174, só que, 79, só que ainda tem os benefícios, então, Correios, por exemplo, tem auxílio alimentação, auxílio creche, tem o plano de saúde, é bem interessante. Banco do Brasil, aqui já é um salário top, né, nível médio, a gente comercial, 5.400 reais, mais benefícios, possibilidades de gerência, etc., e aí tem gente que começa aqui com 5, vai pra 20 mil reais, se eu fiz a carreira lá no banco. Banca definida aqui, ó, o... aqui tá definido, Banco do Brasil. Banca definida, Banpará, tá, Banco do Pará, que tá com banca definida, a escolaridade aqui é de nível médio superior, salário de 5.770 reais, a banca é a Fundação Setap, tá, essa é a banca que vai fazer o concurso do Banpará. Concurso solicitados, autorizados, anunciados, enfim, que a gente tá esperando aí. Ministério da Fazenda, carreira de apoio, tá, que tem aqueles famosos atas, né, que é o assistente técnico-administrativo e o analista técnico-administrativo. O salário aqui de 4.011 reais, a expectativa no total aqui é de 2.171 vagas. Lembrando que o Ministério da Fazenda, ele é, é, as votações, a maioria deles se dão lá na esplanada dos ministérios, tá bom? O Banese tá anunciado também, técnico-bancário, nível médio e aqui o salário é 2.700 reais. Fora o Banese tem o Senem, né, que tá autorizado também para analista, pesquisador, tecnólogo, desculpa, tecnologista e técnico, são 150 vagas e salários para nível superior de até 8.431 reais, tá? Não foi divulgado aqui o salário de técnico. E temos também a PF administrativo, que vai ser um pouco do que vocês estão vendo no concurso ali do, da PCDF administrativo, tá, a expectativa aqui é de 150 vagas e vai ter cargo para nível médio administrativo. É uma boa pedida para quem tá fazendo o trabalho aí de estudo para a área administrativa. Tem o MDHC, né, que tá solicitado. E aqui a gente tem a expectativa para assistente de 280 vagas. 280 vagas é muita coisa. Ministério, o MDHC, para quem não sabe, é o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, tá, em Cidadania. Na esplanada dos ministérios, não sei se vocês sabem, mas existe um que a gente chama de carreirão. E são boas para quem é de Brasília ou quem quer morar em Brasília. Todos os ministérios, e o Brasil é cheio de ministérios, tem carreira de apoio, tem nível médio e tem superior. Então, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, eles têm uma carreira que é parecida com o Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Turismo. Então, fiquem de olho, porque sempre tem concurso de ministério rolando, tá bom? E aqui também teremos, por fim aqui, o DENOX, né, que é o Departamento Nacional de Obras Contra Seca. É um departamento criado, acho que na década de 50 ou 40. E tem uma carreira interessante também, nível médio pagando ali 3.700 reais. A gente vai ter ainda a definição das vagas, enfim, estamos aguardando, beleza? No site aqui, ó, vocês podem clicar aqui nesse link, nesse hiperlink aqui, para conhecer a nossa mentoria, tá? Quem quiser fazer parte da mentoria, tá aqui o site. Lembrando que eu faço mentoria individual, né? Então, se você quiser aí, desejar ter estabilidade, qualidade de vida, uma carreira remunerada, remunerada e, desculpa, valorizada, e uma remuneração que você merece, venha-se embora para a mentoria do método 4.2. Eu quero que você entenda que passar em um concurso público é mudança de vida. E eu quero te ajudar a mudar de vida, assim como eu, né, que deixei de ser liso, para ser um concursado. Fui subindo, tô no meu quarto cargo hoje, saí de um salário que eu ganhava na escola 300 reais para ganhar 40 mil reais por mês. Tudo isso estudando, bunda na cadeira, agora tem que ter, né? Na mentoria, eu vou pedir para você aí paciência, porque a estrada demora um pouco, porque muita gente quer, todo mundo quer. Tem que ter força de vontade e a tal da vergonha na cara, beleza? Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, dar o like, fazer tudo o que vocês têm que fazer aí no nosso canal. Valeu!